afinal de contas quais são as dificuldades da cadeira de liderança e a gente convidou o Marcelo Pirani para conversar com a gente sobre isso que tem uma super experiência com executivos para lidar com esse ambiente com esse mundo executivo né Marcelo tudo bem tudo bem vocês tudo ótimo conta para gente um pouquinho sobre isso dificuldades é bom gente primeiro é uma pena que a gente não tem umas quatro horas né porque a gente falar das dificuldades da cadeira de liderança a gente teria temas aqui né maravilhosos e desdobráveis aí uma série de outras vertentes aí mas eu acho que começa fundamentalmente com a solidão né acho que a capacidade do líder de enfrentar esse momento né que muitas vezes vai ser difícil para tomar as decisões acerca do que acontece enfim dentro das companhias das comunidades das cidades do núcleo familiar né e por mais rodeado de pessoas que ele possa estar no momento da decisão é só eu comigo mesmo né e às vezes a dificuldade de você não ter uma uma pessoa com a qual você possa contar ou extravasar ou trazer esses essas suas angústias né acho que esse é o primeiro ponto eu diria né da da não tem de compreender que a solidão te mostra um caminho que você não é o um super-homem e não precisa ser não precisa ser e isso que você tá falando piranha me trouxe aqui eu aquela ideia da dificuldade que quando a gente entra numa cadeira de liderança a gente tem que eu acho que tem a ver com a solidão que é a dificuldade de se expor de alguma forma né de se colocar vulnerável né essa palavra que a gente usa muito quando tá falando de liderança que acho que é uma dificuldade em todos os níveis de liderança seja ela a sua primeira oportunidade como líder né mas atuando é como gestor até uma cadeira do CEO então né esse então coitado não pode ficar vulnerável de jeito nenhum não tem direito de não saber alguma coisa né é um pouco é claro que é uma brincadeira né claro que ele pode não saber mas é o demonstrar isso se colocar vulnerável e se abrir tanto a esse ponto normalmente é uma dificuldade que eu noto bastante assim né no dia a dia atuando nos contextos onde a gente tá e aí você sabe que é um trabalho interno né interno que eu digo aqui dentro né de você compreender o seguinte que eu não preciso saber tudo só que a gente acredita que é alçado a posições de liderança porque a gente tem que saber tudo então eu me deparo com isso assim 98% das minhas internações com pessoas em posição de liderança ela achando que ela tem que ter resposta para tudo eu acho que já mudou eu acho que já tem algumas pessoas assumindo né faz cara não preciso saber tudo preciso me cercar de pessoas que saibam né é claro que eu tenho que saber o vamos dizer o cor né eu tenho que saber o norte é eu tenho que compreender o negócio como um todo eu tenho que dar olhar olhares e aí eu tô falando só de grandes companhias tô falando de companhias familiares né de empresas pequenas também é mas me cercar de pessoas que possam me abastecer com isso e que eu não preciso ser bom em tudo né deixa eu cuidar dos meus pontos fortes deixa eu compreender aquilo que eu tô fazendo e deixa eu monitorar meus pontos fracos eu sou muito dessa opinião muito né de entender que nós temos que potencializar cada vez mais ponto forte manter sobre vigilância os pontos fracos mas fundamentalmente um dos pontos que deve ser desenvolvido é a capacidade de ouvir de trazer para a mesa pessoas que tenham algo a dizer aí fundamentalmente que assim cara não fique me cobrando porque eu tenho que saber tudo também não posso ser aquele líder como a gente teve algum tempo aqui no Brasil como referência não sei de nada não saber de nada é um problema grave né agora não saber algumas coisas é cara é humano é um super-herói não existe existe mais ele pode existir mesmo assim é mesmo assim com dificuldade uma companhia de ou numa empresa de duas três pessoas mesmo assim a gente pode quem é que tem uma empresa pequena já não passou pela agrura de falar eu não sei fazer deixa eu buscar fora da empresa que eu não tenho recurso aqui dentro deixa eu contratar alguém te buscar alguém te buscar alguma ajuda para me mostrar o caminho aqui para demonstrar quais são os melhores passos que eu devo dar esquece esse negócio de super-homem né esse lugar só vai deixar a gente mais sozinho né é só vai trazer essa dificuldade toda a todo momento para mesa né então como é que a gente lida com essa dificuldade entendendo que a gente não precisa saber tudo mesmo como você falou na cultura dos super-heróis tem que ser super-herói é muito é um trabalho a gente é humano né no final do dia isso e fundamentalmente uma coisa muito importante aí que é você quando você começa a compreender o tempo todo né da do seu papel né você também vai perdendo os medos né porque quando assumir uma posição de liderança né ao assumir você tem alguns receios medo de falhar muito presente né o medo de não saber caminhos é muito presente o medo de ter o tapete puxado é muito presente o medo de compartilhar aquilo que você sabe que talvez tenha te alçado aquela cadeira também é muito presente então olha quantas ameaças eu sou eu sou e é claro que a maturidade né na posição e eu não tô falando de idade tô falando de maturidade a medida que você vai praticando vai fazendo vai se lidando com dificuldades obstáculos né interferências é dizer assim quanto mais eu preparar outras pessoas talvez mais fortalecida fica a minha posição eu ainda me deparo muito vocês devem se deparar também com pensamentos assim eu não vou ensinar porque senão ele vai me ultrapassar se ele vai tomar o meu lugar e olha que isso aqui é uma é tão sem né sem fundamento esse tipo de de percepção dizer não é que eu não seja completamente sem fundamento em fundamento que as pessoas pensam mas se você analisar por um outro lado é se a pessoa que alguém quer te ultrapassar o que a sua posição né ou quer melhorar quer ser desafiada não fizer isso na sua companhia e ela por boa ela vai praticamente morrer na na sua companhia só que se essa pessoa quiser esse desafio ela vai fazer no concorrente ou em outra companhia e talvez eu esteja perdendo aqui é um potencial né e porque pelo meu egoísmo né eu lembro sempre muito do Silvio Santos falando isso o Santos deve estar com o que uns 190 anos mais ou menos né eu brinco sempre com o Silvio Santos deram uma tartaruga para ele esses dias ele foi assim não quero a tartaruga porque se o bichinho tá não não depois esse bicho morre a gente fica triste amuado aí pelos cantos né mas o Silvio falava uma coisa que eu nunca mais me esqueço enquanto se tiver segurando quem tá embaixo você também não cresce você tá preocupado em segurar quem tá embaixo libera e vai né e corre para o abraço vai vai ser feliz vai permitir que as pessoas possam ser felizes nesse local que é isso que as pessoas estão procurando momentos felizes eu também não acredito na felicidade plena né a felicidade é feita de impermanências legal e e a a empresa pode fornecer elemento para essas impermanências deixou eu como líder deixou ajudar isso né mas eu tenho já voltando ao post-it né tem muito isso ainda na cadeira de liderança essa dificuldade tirar da cabeça das pessoas que elas precisam saber tudo e que elas não podem compartilhar dar conhecimento não permitir que as outras crianças também por medo